É, nessa estou, dia de bainhão. Muito bom. Quem é que não gosta de um bom bainhão, né? Ótimo, show. Gente, o segredo do peixe ficar bem seco na fritura. Salgue, bote um pouquinho de maizena e deixe repousar por 10 minutos. O peixe, para sair realmente gostoso, tem que colocar no óleo bem limpo. E não ficar mexendo, mexendo, mexendo. E aí, super focante, bem sequinho. E aí, super focante. E aí, super focante. E aí, super focante. E aí, super focante.